No último domingo a FAB lançou o primeiro foguete 100% produzido no país. O foguete foi lançado pelo Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O lançamento do foguete totalizou um voo de 7 minutos e 44 segundos. O foguete VSB-30 é 100% nacional, da família Sonda, que possui estágios de propulsão sólida. Além disso tem capacidade de transportar cargas de até 400 quilos. Nesse lançamento o foguete levou a bordo o experimento científico um forno multi-usuários. A carga útil caiu a 185 quilômetros da costa e militares da FAB fizeram o resgate. O projeto Segunda FAB faz parte da Operação Santa Branca, que consiste no lançamento de foguetes VSB-30, que possui módulo de carga útil. Com o sucesso do projeto, agora o Brasil poderá explorar esse tipo de lançamento para os interessados na pesquisa científica e para o desenvolvimento de tecnologias. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho